Eu quero que passe aqui, 220 aqui, ó Então o que eu faço? Eu pego uma fonte Alternativa E mando pra cá, certo? Pra mim não correr esse risco De mandar 220 pra cá Então procure sempre botar uma tensãozinha mais baixa De 12 Olá pessoal, seja bem-vindo Mais um vídeo, canal Ed Silveira Pessoal, eu fiz um vídeo Com um 7W500 É a seguinte forma Quando eu partia Meu inversor Eu acendi um LED Indicando que o inversor Partiu Estou ligado Acionou o LED Dizendo que o inversor partiu Quando eu desligo Apagou o LED E o motor para Agora Eu quero fazer O LED acender Quando tiver uma falha Ocorrida no sistema Ou do inversor Então se você está gostando do assunto Já se inscreve no canal Compartilha e deixa like Então aqui pessoal Aqui É um desenho representativo Do nosso 7W500 Eu desenhei só as entradas Que eu vou Trabalhar com elas agora Eu não fiz Habilitação Eu não fiz motor Eu não fiz alimentação De Generalização Simplesmente eu quero só passar A informação Que como que eu vou habilitar O meu inversor Quando eu tiver uma falha Porque eu já tenho visto Em vários vídeos Dizendo como é que Configura o setup500 Você pode ir lá Procurar no canal Tem vídeo Mais ou menos Cinco tipos de vídeos Falando sobre o setup500 Fazendo reversão Fazendo aquela função Liga no botão Liga no botão Substituindo o potenciômetro Pelo Aliás Substituindo as botoeiras Pelo potenciômetro Aquele potenciômetro Que você aumenta e diminui Na botoeira eu fiz Ele aumenta e puxar E no outro Puxar e diminuir Então voltamos pra cá Lá no nosso inversor A gente vai usar Essas saídas aqui A301 Porque a D1 São entradas E a 301 São as saídas aqui A 301 São as saídas E essas saídas aqui Eu tenho várias funções É lá que eu posso Eu posso Dizer O que Não é que eu quero Trabalhar com essa No nosso caso aqui Como eu expliquei A coisa do vídeo No primeiro vídeo Que eu fiz Eu fiz Toda vez que o inversor Aperentasse Eu ia ter esse led aqui Aceso O meu H1 Certo Agora vai ser diferente Toda vez que der uma falha Que o inversor Alarmar uma falha aqui Fizer alguma coisa aqui O que vai acontecer Vai parar o motor E vai dar uma falha aqui Vai se der um led Certo Então como eu vou fazer aqui Eu tenho uma fonte aqui Eu estou usando A fonte Aqui Passa pelo inversor Pessoal Eu não quero arriscar Colocar 220 volts Aqui direto Certo Como que eu faço Eu pego uma fontesinha De 24 volts Bota o mais aqui Para a D0113 Que é o comum Aí Aqui Na saída aqui Eu levo para a lâmpada E levo negativo Para a lâmpada também Então fica na metade aqui Mais e menos aqui Certo? Aí Aproveitando também Eu fiz um reset Para me resetar a falha Aí eu peguei aqui Eu peguei o GND Que é o GND Que é o nosso Terninha lá E Botei lá na entrada Na D0114 Que é no Ternose 7 Aí lá eu configurei Na D0114 D0114 Que é a Que é a P0266 Se eu não me engano Eu botei lá Para reset e falha Se eu não me engano Foi a 1 11 Eu acho que é o 11 Mas a gente vai conferir lá Quando eu voltar para lá Né? Aí configurei P2266 É igual a 11 O inversor Ele vai partir Do modo local É como eu Como eu acabei de explicar Eu já ensinei Várias formas de você Partir o inversor E essa parte aqui Apenas demonstrando Como é que eu vou fazer Esse 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 LED acendei Através de um alar Entendeu, pessoal? Então é isso aí, né? Aí aqui Nessa Na Na P 0 2 7 5 É lá onde eu vou dizer O que eu quero Então Nessa P275 Eu vou colocar o que? Vou colocar 26 Que é Com Falhas Então qualquer tipo de falha Que ocorrer Vai dar um Vai dar Vai dar Vai fechar um relézinho aqui E vai se derrular de lá Certo? Então na Na P0275 Você coloca 26 Certo? Que vai E vem para esse item aqui Com falhas Aí qualquer Alarme de falhas Que tiver Ele vai Né? Indicar aqui Vezinho aceso aqui Vai indicar aqui Até algum problema lá Certo? Então vamos Então a gente vai agora Lá para a bancada, né? É um videozinho Curto Né? Não é muito longo Mais explicativo Então vamos para lá Pessoal Deixa eu só apresentar O que é que eu tenho aqui Ó Eu tenho o nosso inversor Certo? Essa botoeira aqui Ela tem Ela já tem Ela é pulsar E tem um LED já embutido Né? Então Ela Eu vou conseguir É Ela vai sinalizar A falha para mim E nela mesma Eu vou fazer o pulso Né? É uma botoeira Pulsar com LED Ela é 24 volts É como eu Eu Diz Eu não quero que passe aqui 220 aqui Ó Então o que é que eu faço? Eu pego uma fonte Alternativa E mando para cá Certo? Para mim não correr esse risco De mandar 220 para cá Então procure Sempre botar uma tensãozinha Mais baixa De 12 24 volts Certo? Então pronto Agora eu vou mostrar aqui Os parâmetros Que eu coloquei aqui Ó Então pessoal Não sei se dá para ver aí Mas o nosso inversor Ele está no modo local Certo? Se eu apertar aqui no verdinho Ele vai partir Eu acho que dá para Para vocês ouvirem O barulho aí do motor Certo? Então eu vou parar aqui Então o primeiro Primeiro parâmetro aqui Eu vou usar dois parâmetros aqui Que é No P263 266 Aliás 266 Ó Esse 266 É o 20 Pessoal Eu falei 11 lá Mas é 20 Certo? Esse 20 aqui É reset Certo? É um reset É um reset Certo? E o outro É o 275 Ó Esse 275 É que vai Fazer com que o meu LED Vai acender Certo? Então vamos aqui Ó Então pessoal Eu vou agora É Eu vou segurar a falha aqui Certo? Eu vou segurar aqui A ponta do eixo do motor É um motorzinho pequeno Tá pra me segurar Sem risco de acidente Certo? Mas não faça isso Com motor maior do que isso aqui Porque vai levar a sua mão Certo? Eu tô fazendo isso Porque o motor é pequeno Né? E eu sei que eu consigo segurar A ponta do eixo do dente Certo? Não faça isso Pelo amor de Deus Pessoal Com motor maior do que isso aqui Não faça Então Eu vou Só segurar aqui Né? A gente vai provocar Uma falha aqui Né? Eu vou Provocar uma falha No motor Pra armar no inversor Vai ser uma falha De sobrecorrente Aí aqui vai acender Né? E nesse mesmo botão aqui Eu vou resetar De acordo com a programação Que eu fiz lá No P2B6 Então tá aqui Ó Então eu vou partir aqui Ó Eu tô segurando aqui Ó Já vai provocar a falha Opa Pronto Já deu a falha aqui Ó O motor tá parado Acendeu o LED aqui Certo? Aí deu a falha aqui É F0072 Né? É uma falha de sobrecarga Então o que que eu vou fazer aqui agora Ó Eu vou empurrar esse botão aqui agora Né? Ele vai se apagar Ó Note que Deve que tá aqui pessoal Ele não liga mais ó Eu tenho que tirar essa falha aqui primeiro Né? Ele não liga Então o que que eu faço aqui ó Ó Resetei a falha Agora eu posso ligar ele ó Beleza? Gostado do vídeo pessoal? Então se gostar realmente Se inscreve Faça meu vídeo crescer Eu quero chegar a mil inscritos Já tô com o P2C Mais ou menos 20 Compartilha Pra que o canal cresça E pra que eu tenho condições De mostrar mais coisas pra vocês Beleza? Até o outro vídeo pessoal Até o outro vídeo pessoal Tchau Tchau